Uma vez houve uma guerra. Quando a guerra acabou, ficamos sem casa. Não importa, disse a mãe, temos um carro. Desde então, passamos a morar dentro do carro. E viver foi sempre uma grande viagem. Este é o início da obra que eu indico esta semana. O Princípio, de Paula Cabadeira e Sonja Danovski, da Livre Editora. Esta obra é uma excelente oportunidade para você trabalhar com o seu aluno, com a sua aluna. Nesses tempos de crise em que vivemos, em que as pessoas perdem as casas, perdem emprego, perdem às vezes a família. Mas sempre há a possibilidade de um novo início, de um novo princípio de tudo. Na obra, você vai encontrar a história de pessoas que perdem tudo. Mas uma criança que sorri, uma outra que começa a brincar, um homem que conta histórias de receitas, e faz com que, naquele momento, as pessoas se alimentem pela palavra. Carros que à noite buzinam, como se comunicassem entre si. Tudo vira uma grande festa, um grande princípio. Aproveite, converse com seus alunos, com as suas alunas, sobre o que é a grande aventura da vida. Que tudo pode ser um princípio. Que não importa se você tem muita coisa, importa se você está junto à sua família, como você vive, com alegria. Então, fica essa dica. O princípio de Paula Cabadeira e Sonja Danovski, da Livre Editor. Eu, você já me conhece, sou o Paulo Fernandes, estou aqui toda semana, indicando uma obra para vocês trabalharem em sala de aula com seus alunos. Porque ler é criar asas. Olha, boa semana, boa leitura. Até a próxima. Tchau, tchau.